Nico te faz muito feliz, né? Você posta muita coisa com ele, né? Eu coloco, é meu companheirinho, né? Eu moro sozinha junto com meu filho. É um filho de quatro patas? Nossa, é um filho de quatro patas. Porque o carinho é de graça, o olhar, a batidinha de rabo, a alegrinha. Cadê ele? Oi, meu povo! É maltez, né? É um maltez. Eu também tenho um maltez. Quer dizer, eu tenho três cachorros, né? Mas um deles é o maltez. Ele acompanha tudo, ele sente tudo. Ele vê uma mala, ou vê a bolsa, ou vê eu tomando banho. Ele já sabe que eu vou ter que sair, mas mamãe vai ter que trabalhar. Enfim, a gente parece meio maluquinha quando conversa com os animais, mas saibam que eu converso. Ah, é? Como é que é a voz que eu te ouço? Bate texto com ele? Estou esperando ele me responder. Ele vai me responder um dia. Um dia vai. Um dia ele vai ficar... Não vai responder só com o olhar, porque eles respondem com o olhar, né?